É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos Quem me acompanha, Mãe, é Naná Hoje eu vou-me embora, Mãe Estrela nova, Jesus, o lão de manhã Por favor, não chora, Mãe Que eu tô levando em teu surrão de artesã Cordão de prata, cruz de ouro O teu talismã Quem me acompanha, Mãe, é Naná Se eu sair agora, Mãe Chego no porto de Araújo, Mãe Vou pro mundo afora, Mãe Ganhei a roupa de Marujo da irmã Linho engomado Pô na branco, cola azul de lã Mãe 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 Vou antes do sol quebrar Pra ouvir o canto do Coriatão Que fez seu ninho Que fez seu ninho No meu quarto De telhavã Vou, mas também vou levar Manta de charque e mel de rapuã Mãe 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 Tome atenção por nossa mãe, minha irmã Um dia eu volto, trago inteiro o teu talismã Quem me acompanha, mãe, é nada Quem me acompanha, mãe, é nada Virgínia Rodrigues, Salvador Agora apresenta esse caboclo aí Bom, esse parceiro, companheiro, amigo, irmão Eu encho o saco dele também É um grande músico, Alex Mesquita, baiano igual a mim E trouxe, eu quero te falar que é um prazer enorme estar aqui no seu programa Fiquei muito feliz Porque eu sou telespectadora mesmo Fã de assistir, assisto mesmo, de verdade Não é porque eu estou em sua frente, não Senão eu não ficava calada Que eu não sei enrolar, não sei mentir E trazer você com essa interpretação linda que você tem Pois é, e eu trouxe esse disco Fiquei muito feliz mesmo Quero voltar de novo com um disco nosso, meu e dele É, e eu trouxe esse disco Que é o Tiganá Santana Que é um jovem compositor baiano Tem 28 anos Ele compõe em Kikongo, em Kibundo Em francês e em inglês também Mas eu falo mais, eu quero vender meu peixe Em Kikongo e Kibundo Porque é a língua dos ancestrais É dos meus ancestrais Que é os ancestrais africanos Que são os africanos que vieram para o Brasil E esse é o primeiro jovem Primeiro cantor que compõe nessas línguas Eu canto nesse disco Maravilhoso Se vocês quiserem entrar no site A Voz de Tiganá E vocês vão ouvir coisas lindíssimas A gente vai A gente do Senhor Brasil vai se comprometer De ouvir os trabalhos dele E você, como a gente tem um slogan nosso Uma temática nossa Que é, vamos tirar o Brasil da gaveta Pois é, exato Vamos tirar esse caboclo da gaveta Que você é que está nos apresentando Obrigada Você vai ficar muito feliz E fica sabendo que nós vamos trazer ele aqui Para mostrar o trabalho dele E junto com você também Que você gravou aqui, né? Gravei, gravei Eu gravo uma música chamada Zambi Que é em Kikongo Que quer dizer Zambi é Deus, né? E a outra Que quer dizer Zambi e a Kunda E a Patina, esqueci, desculpa Perdão Que quer dizer Deus estar no silêncio Ah, que bonito Muito bom E agora eu vou pedir para você cantar uma Uma música Que está na memória do povo brasileiro Que é uma Uma samba canção muito bonita Se não me engano é Dolores Duran É Dolores Duran, pois é A noite do meu bem com ela Tá bom? Hoje eu quero a rosa mais linda Que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a paz De criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Pra enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como este bem demorou a chegar E eu já nem sei se terei no olhar Toda a pureza que eu quero lhe dar E eu já nem sei se terei no olhar E eu já nem sei se terei no olhar E eu já nem sei se terei no olhar É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos E eu já nem sei se terei no olhar E eu já nem sei se terei no olhar E eu já nem sei se terei no olhar